A duquesa de Sussex recebeu um presente sem valor, um anel que pertenceu à princesa Diana. Saiba como terminou a festa de casamento. A princesa Diana não foi esquecida no casamento do filho mais novo. Além do bobuete da noiva, que continha as flores favoritas da princesa, para a recessão noturna, este sábado, 19 de maio, Megan zoou uma joia que pertencia a Diana, um anel com uma pedra água marinha. O detalhe não passou despercebido quando Megan acenou ao lado de Harry, a bordo do jaguar. A mãe de William e Harry usou este mesmo anel em duas ocasiões, durante uma visita a Sydney, Austrália, em 1996, e outra vez num leilão, em 1997. Depois da cerimônia e da recessão para os 600 convidados, a festa do casamento de Harry e Megan continuou para um grupo mais restrito de 200 convivas. A recessão foi oferecida pelo príncipe Carlos e aconteceu na Frogmore House. A festa começou às 7 da tarde e terminou às 3 da manhã com fogo de artifício. Entre as celebridades que marcaram presença estiveram Priyanka Chopra, Serena Williams, Jorge Amal Clonel, Oprah Winfrey e James Corden, que fez uma surpresa aos noivos. Para chegar até o local, os convidados foram transportados em autocarros. A festa foi animada pelo B.J. Samy Totolei, para matar a fome, houve algodão doce e hambúrgueres. A primeira dança de Harry e Megan foi ao som da falecida Whitney Houston. O casal dançou, abre aspas, e Wanna Dance with S-O-M-E-B-O-D-Y, fecha aspas. Houve também um concerto improvisado de Euton John, depois de Harry ter perguntado aos convidados, abre aspas, alguém sabe tocar piano, fecha aspas. A recém-casada duquesa de Sussex já tem direito à página oficial no site da Casa Real Britânica. No perfil de Megan Markley é destacado o trabalho humanitário que a atriz tem feito ao longo dos anos. Está também destacada a frase de Megan, abre aspas, tem o orgulho em ser mulher e F-E-M-I-N-I-S-T-A, fecha aspas. A Harry e Megan abandonaram o castelo de Windsor esta manhã e já estão em Londres. A lua de mel não vai acontecer já e, esta terça-feira, 22 de maio, a Harry e Megan fazem a primeira aparição pública enquanto recém-casados.